Olá pessoal, o que tem pro blib? Quer dizer, olá pessoal que segue o meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades e Goflorjans E hoje veremos os easter eggs e interações dos Kindred Os Kindred com certeza são os melhores em questão de dublagem e roteiro Sempre é muito legal você ouvir eles conversando entre si e até mesmo caçoando do Amumu Entendemos sua solidão, mas... Fique longe Como os Kindred são exatamente a morte, eles tem o rancor do Amumu Já que ele ainda está entre a vida e a morte E não tem como eles o levarem Se vocês assistiram a maldição da múmia triste, que é o clipe do Amumu Vocês conseguem ver o lobo aparecendo em várias cenas É a representação dos Kindred atrás dele É uma perseguição que dura a eternidade O lobo com fome devora tudo o que há em volta de Amumu Assim vindo a sua maldição Existem alguns personagens que presenciaram a morte Porém não foram levados por ela Personagens como Warwick Após ter morrido e renascido como a criação de Singred Já teve relação com os Kindred Após o navio de Gangplank ter afundado e ele ter quase morrido Também há risquícios que os Kindred teve contato com o Gangplank Mas sem dúvidas o personagem que os Kindred tem mais ligação é com o Jim Pois o Jim é fascinado pela morte Então o Jim estudou tudo sobre os Kindred E ele imita os sons que o Singred faz As cantorias Sim, os personagens tem uma ligação Além desse cantarolar deles que é igual Eles também tem muitas falas que se parecem Toda a sua vida conduziu a esse momento Sua vida não tinha valor antes de mim Como será que me vêem? Me pergunto o que pensarão ao me ver Todas as coisas, grandes e pequenas Morrem Eles viverão até que morram O sentido das frases e como elas são colocadas são iguais A única coisa que muda são as palavras O Jim e os Kindred também tem uma marca muito similar Que se chama a marca familiar Os Kindred existem em Valorão desde que as pessoas reconhecem a morte Quando chega a hora final Dizem que um Demaciano de verdade ficará de frente para a ovelha Recebendo a flecha Enquanto o lobo Lidera a caçada pelas ruas de Noxus Nas neves de Ferryord Antes de ir à luta Algumas tribos beijam o lobo Honrando sua caçada Com o sangue dos inimigos Após cada tormento A cidade das águas de Sentina Se junta para celebrar os sobreviventes E honrar aqueles que receberam a verdadeira morte da ovelha E do lobo Quando os Kindred foram lançados Muitas pessoas falavam que este homem deitado Era o rei destruído Mas se você ouvir a fala que os Kindred tem para a espada do rei destruído Você percebe que eles nunca nem se encontraram Isso significa que a essência do rei destruído Ainda está na ilha das benções Que se tornou a ilha das sombras Forjada em uma terra que não nos é bem-vinda O lobo tinha uma fala legal para um item da jungle que não existe mais Esse item era tipo de um lobo que aparecia do seu lado E caçava a jungle junto com você Como o item foi removido do jogo Não existe mais essa fala Outro amigo Eles vão ver dois de mim Bem agora vamos para as últimas interações dos Kindred Com alguns personagens de League of Legends Quando eles lançaram Eles não se preocupavam muito em colocar interações relacionadas A história do League of Legends Por isso são falas sem propósito algum Apesar de ter alguns easter eggs Como eu já citei eles O restante são apenas falas sem propósito Restaure o balão Sabemos seu nome, criança Tecido por incontáveis quase vidas Sua canção parece boa O cantor confunde melodia com substância Árvores não são legais de perseguir Rengar é bem versado nos caminhos do caçador Agora ele é a presa Persega o gado A morte Às vezes é uma bênção Venha, Sion Vamos encerrar esta zombaria Não há lobos como eu Ovelha Conte uma história Houve outrora Um homem pálido com cabelos negros Que estava muito sozinho Por que estava sozinho? Tudo que existe Precisava encontrar esse homem Então Afastaram-se dele Ele perseguiu tudo Ele dividiu-se em dois Com um machado Para que ele sempre tivesse um amigo Para que ele sempre tivesse um amigo Agora iremos ver um conto mais importante dos Kindred Aonde explica exatamente o que eles são Que eles são a morte definitivamente Que eles não são nada mais do que isso Eles aparecem em uma guerra Aonde várias pessoas já estão mortas Aqui nesse conto explica Que os Kindred aparecem apenas Onde as pessoas morrem Eles só podem ceifar as almas E mais nada E aqui também explica Que um dia O lobo vai ter que matar a ovelha Ou a ovelha terá que matar o lobo Vamos ouvir A batalha caiu sobre eles Como se fosse um banquete Vidas deliciosas Tantas a acabar E tantas a se caçar O lobo avançou pela neve Enquanto a ovelha dançava Graciosamente De gume de espada A ponta de lança A carnificina sangrenta Incapaz de manchar Sua pelagem pálida A coragem e dor aqui lobo Muitos agradecidos Encontrarão seu fim Ela empunhou o arco E disparou uma flecha De rápida finalidade O último suspiro de um soldado Veio junto de um inacabado consentimento Ao mesmo tempo Em que seu escudo cedeu a força De um pesado machado Presa em seu coração Jazia uma única flecha branca Faiscando com um brilho Etéreo A coragem me é um tédio Reclamou o grande lobo preto Enquanto acompanhava pela neve Tenho fome E vontade de caçar Paciência Ela murmurou em sua orelha pendente Assim que suas palavras lhe saíram Os ombros do lobo se tensionaram E seu corpo passou a esgueirar pelo chão Sinto cheiro de medo O lobo disse Tremendo de empolgação Ao longo do enlameado campo nevado Um escudeiro Devera jovem para a guerra Mas, mesmo assim Com espada em mãos Viu que os Kindred Haviam marcado todos no vale Eu quero carne macia Ela nos vê, ovelha Sim, mas é preciso escolher Alimente o lobo Ou aceite meu abraço A batalha convergiu Seu Tim Lintar de aço Em direção ao escudeiro Ele agora fitava a maré turva De bravura e desespero Que dele surgia Essa seria sua última alvorada Naquele momento O garoto tomou sua decisão Ele não aceitaria seu destino Até o último suspiro Ele fugiria O lobo disparou pelo ar E brincou com a neve Como se fosse um filhote O que todas as histórias Têm em comum, caro lobo? A voz da ovelha Ecoava como um barbante De sinos Com pérolas Elas acabam Com isso, o lobo O lobo ricocheteou pelo campo Atrás do jovem Seu uivo trovejante Pelo vale Seu corpo sombreado Varria sobre os restos Dos cadáveres Recentes E suas inúteis armas Despedaçadas O escudeiro se virou E correu para a mata Até que os troncos grossos E pretos Passassem por ele Como um borrão Ele persistiu O ar gelado Cortava seus pulmões Seu olhar buscou Mais uma vez Pelo seu caçador Mas nada pôde ver Além das árvores E a escuridão Que traziam As sombras Se fecharam Sobre ele Fazendo-o perceber Que não havia escapatória Aquilo era A sombra do lobo Estava em todo lugar Ao mesmo tempo A perseguição Chegou ao fim O lobo Enterrou seus dentes Afiados Na garganta Do escudeiro Arrancando Fitilhos Vibrantes De vida O lobo Refastelou-se No grito Do garoto E no som De seus ossos Esmagados A ovelha Que o acomunhava Riu com a cena Ele virou-se E perguntou A ela Em algo Que mais parecia Um grunido Que voz Isso É música Ovelha Para você É Ela respondeu De novo O lobo Lambeu A última gota Da vida Do jovem Presa em seus Dentes caninos Quero caçar Mais Ovelhinha Sempre haverá Mais Ela Sussurrou Até o dia Em que houver Somente Um De nós Então Você vai fugir De mim A ovelha Voltou-se Para a batalha Eu nunca Fugiria De você Caro lobo Essa A sensação Do fim Eu não sei Pois esse Não é o nosso fim Existem outros Que voltam Só aqueles Que Prefeririam Não voltar Se inscreva No meu canal Se você gostou Veja as listas De reproduções De lores Ou curiosidades Se você gosta De outras coisas Do tipo Até mais Vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã Muito obrigado É Pois é Nunca um Sem o outro